Fala no SAP, seja bem vindo ao canal Biologia na Cabeça, comigo o professor Francisco Anselmo que aqui nesse canal eu sempre procuro tirar todas as suas dúvidas, esclarecer suas dúvidas sobre biologia e é por isso que eu já te peço para já se inscrever no meu canal, já dar um like, já clica no sininho para resolver mais dúvidas de biologia e divulga esse vídeo então e outros meus nas suas redes sociais para esclarecer dúvidas de todo mundo e Anselminho lembrando para dar um ok, vamos lá, bora para a aula hoje então resolvendo e comentando questões do ENSEJA, do Ensino Médio, questões de Ecologia falando em ENSEJA, Exame Nacional para Certificação e Competências de Jovens e Adultos e aqui eu tenho questões de 2002, 2005, 2018, 2019 Bom, vamos lá, 2002 Bom, uma comunidade urbana de baixa renda ocupa as encostas de um determinado morro os moradores sofrem com o antemêndico deslizamento de terra causados pela falta de cobertura vegetal nas encostas enquanto o governo e a sociedade se mobilizam para resolver os problemas de qualidade de moradia dessa comunidade pode se promover para minimizar os perigos e deslizamentos a ação de, bom, treinativas a, fazer terraplanagem no morro b, realizar obras de urbanização nas áreas matadas c, deslocar a população para habitações populares em áreas de periferia urbana de uso industrial e de reflorestar o morro com espécies comercialmente fiáveis com envolvimento comunitário bom, então aqui já dá para perceber qual que é até porque terraplanagem do morro não se faz a gente vai procurar reabitar esse morro com espécies vegetais que é o que segura, então, a terra, é o solo realizar obras de urbanização nas áreas matadas, não a tendência é o que? reflorestar c, deslocar a população para aqui, ó a periferia de uso industrial pô, coitados, cara vai levar lá no meio da poluição claro que não e sobra a D que é reflorestar o morro como eu falei, com espécies comercialmente viáveis com envolvimento comunitário portanto, a resposta é D, 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 D bom, questão 8 não sei qual é a coisa dessa prova vamos lá, então o gráfico mostra a evolução do consumo médio de ar e de energia per capita, ou seja, por cabeça ao longo da história humana então, aqui está, ó a cada ano, né então, primitivo caçador o agrícola o medieval o industrial e o tecnológico ou seja gasto de energia incrível então, a gente tem que sempre olhar para o gráfico que o gráfico grita a resposta da questão é só interpretar mas o gráfico está gritando ó, está aqui a resposta está aqui a resposta bom, aí vem a pergunta certo? consumo de energia na indústria na agricultura superou o consumo na casa no setor de casa e comércio né, casa e comércio branco no período histórico corresponde ao tecnológico, né aqui, ó ó, o branco é maior que todos certo? alternativa E questão 9 mais uma vez não fala aqui qual é a cor da prova vamos lá a principal praga da lavoura do milho no Brasil é a praga do cartucho que causa os maiores estragos logo nos 30 dias após a plantação e segue causando mais prejuízos durante todo o desenvolvimento do milho em geral a lagarta do cartucho é combatida com grandes quantidades de ceticidas nos últimos anos ceticidas vem sendo substituídos com muito sucesso por lotes de joaninha marimbona e microvespa criados em laboratórios soltos milerais esses animais atacam as lagartas nos primeiros dias após a reclusão dos ovos matando-as sobre esse método alternativo de combate às pragas da lavoura foram feitos seguindo comentários 1 além de garantir a produção de milho o método não produz poluição ambiental 2 os animais produzidos podem fugir ao controle dos agricultores causando futuramente prejuízo até em tantos conhecidos 3 o método reduz em muita produção do milho pois os ceticidas além de matar lagartas funcionam como fertilizantes com o bairro que se sabe sobre o assunto é correto afirmar que se afirma apenas apenas em alternativa 1 b 2 c o i2 d 2 e 3 galera aqui ó essa aqui já está falando além de garantir a produção do milho até que não produz poluição ambiental porque está usando o controle biológico por que que não é o 2 aí podem fugir causando futuramente prejuízo até então conhecidos os caras estão fazendo controle biológico que estão botando um parasita daquela espécie e o 3 muito menos que está falando que reduz como é que vai reduzir a produção do milho se ele está matando quem come o milho predador do milho né aí depois fala em ceticida que mata lagarta e funciona como fertilizante ceticida para matar insetos e não é fertilizante logo a alternativa é a em seja dois mil em seja 2005 questão 7 bom vamos lá com a produção e utilização de utensílios plásticos nota-se que há uma preocupação com o tempo de sua degradação processo de reciclagem aparece como uma das soluções para diminuir a agressão ao meio ambiente reaproveitando os plásticos usados processo de reciclagem de plásticos é importante por que alternativa a diminuir o desperdício de matéria prima dois impede novos produtos para serem fabricados três evolui três exclui gasto de energia para fabricar novos produtos quatro reduza o impacto do lixo na cidade estão corretas a 1 e 2 b 2 e 3 c 3 e 4 d 1 e 4 vamos analisar aqui né um diminuir o desperdício de matéria prima com certeza já que vai reciclar impede que novos plásticos sejam fabricados não se aproveita está reciclando exclui gasto de energia para fabricar novos produtos não ainda gasta energia reduz o impacto no lixo das cidades com certeza logo a alternativa a d d d d próxima questão 13 os micro-organismos responsáveis pela decomposição orgânica são extremamente importantes para a natureza e para o equilíbrio ecológico decompondo a matéria orgânica e os organismos devolvem ao ambiente componentes químicos essenciais completando assim o ciclo da vida porém quando ocorre grande decomposição em espaços limitados principalmente na água há um aumento excessivo de nutrientes eutrofização ocasionando a diminuição da taxa de oxigênio e consequentemente a morte muito se organiza na aeróbica esse cara aqui e o processo de eutrofização em rios e lagos pode ser provocado por atividades humanas um exemplo disso seria então entre o A, B, C e o D nós vemos uma prática humana que causa degradação no meio ambiente principalmente a eutrofização que é o A, lançamento de esgoto doméstico não tratado os demais que ó esse lançamento de pneu que é errado não causa tá tratamento de água potável é para população isso aqui não não detona com o meio ambiente e a canalização das águas pluviais melhor ainda certo portanto alternativa A em cera 2018 agora sim é prova nove certo vamos lá os metais são obtidos através da prática da mineração atividade atividade reutilizar reutilizar a área de mineração para extração não uma vez que fez já não utiliza mais nada e está ali atirado se recuperar as áreas degradáveis pela atividade isso aqui é o tema de casa dessas empresas tá e é claro transportar resíduos para os corpos d'água que aquela barragem lá em minas gerais que desabou matou gente detonou tudo como eu falei o tema de casa deles é o que recuperar as áreas degradadas pela atividade alternativa c exato a 4d 2018 a exuberância das florestas tropicais apesar que a exuberância das florestas tropicais apesar de sua localização em solos geralmente pobres em nutrientes característica pode ser explicada pela complexidade de processo de ciclagem de nutrientes e por uma série de mecanismos estruturas estratégias desenvolvidas ao longo de sua evolução que promove a captura e a conservação de nutrientes aí o oliveira blá 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 as árvores desses ecossistemas tem adaptações que permitem a absorção de sais minerais alternativa a acumular de regiões profundas durante a formação do sol nesses ambientes não não acumula nada né disponibilizados para os decompositores de camadas superficiais do solo é que está aqui a resposta né então esses nutrientes a ciclagem de nutrientes se refere ao nitrogênio que as raízes dessas plantas vão absorver nutrientes e se não quer dizer assim sintetizado a partir do nitrogênio gasoso capturado na atmosfera por mais que aconteça isso nas raízes elas vão ter que depois absorver e não direto e trazer de outras regiões pela água da cheia dos rios isso aqui nada a ver portanto alternativa B em 6 de 2018 pessoas mais velhas afirmam que hoje não é como antigamente tudo está diferente a temperatura o período de chuvas e outros fenômenos e outros fenômenos da natureza florestas com altas taxas de transpiração foram substituídas por cidades as construções das cidades compactaram o solo formando ilhas de calor que altera a taxa de evaporação das cidades que altera a taxa de evaporação e microclima além disso as terras antigamente eram utilizadas para diversos fins inclusive para a produção de grãos em solos permeáveis considerando as transformações ocorridas no ambiente aquela que interfere diretamente na falta de reposição de água no sol freático é a alternativas a impermeabilização do solo nas cidades b produção de grãos de solos permeáveis c diminuição da evaporação de água nas cidades d redução das expressões florestas para o desmatamento bom qual é a questão aqui é do solo que ele está compactado por causa das cidades o cimento enfim todas aquelas construções e é claro que ele quer saber o que vai interferir diretamente na falta de reposição de água que quando chove repõe mas o solo não está ali como era antes e obviamente que a primeira questão está gritando estou aqui só a primeira que é a impermeabilização do solo nas cidades não é produção de grandes solos permeáveis que aqui já falou como era antigamente diminuição da evaporação de água das cidades não isso não acontece é um fenômeno que vai e não indivina e de redução das expressões florestas para o desmatamento tá porque isso aqui não tem nada a ver em repor certo a água no sol freático que é abaixo do solo portanto como eu falei a resposta é alternativa a bom em seja 2019 questão 4 vamos lá o camarão abundante em muitos lugares poderá servir para limpar rios poluídos segundo a universidade de campinas pô bacana o que fez hein esse estudo isso se deve ao fato de que a quitosina em pó obtida da fibra do exoesqueleto camarão reage com metais pesados formando aglomerados na água possivelmente essa água é filtrada para retirar material sólido o principal risco desse processo é o destino dos resíduos formados que é o maior dos problemas então aqui põe a filemos e analisando os riscos e benefícios do processo discutido no texto pode ser disseminado se houver o a alternativas a incineração dos resíduos não se queima nada não se incinera nada até porque como é metal pesado vai ajudar a poluir o ar b implementação em rios menos poluídos né se está menos poluído tem que botar no mais poluído não é c descarte dos metais pesados lixões não é a dica e o último então está gritando ali embaixo na alternativa E que é descarte os resíduos em aterros industriais que são feitos principalmente especialmente para isso portanto a alternativa E ainda em C 2019 questão 9 então vamos lá a produção de alimentos em polos agropecuários responsável pela ampliação da capacidade produtiva possibilitou acesso à alimentação mesmo com o crescimento populacional nesse polo são produzidos alimentos que serão transportados para outras regiões e até mesmo outros países nesse contexto um recurso líquido olha só líquido recurso líquido retirado da localidade do polo afetando a disponibilidade de A O2 não é que é gás B NH3 também não C H2O Bota na cara que H2O que é a água líquida do solo e D muito menos CO2 porque é um gás então logo a alternativa é a C e a você que chegou até aqui agradeço de coração você é o meu aqui agradece e espero no próximo vídeo viu fui